Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês aqui a minha opinião final a respeito do COD Moderno, a FairCode desse ano O que eu achei do jogo aí após jogar a beta, após experienciar umas boas horas desse jogo aí durante a beta E também acompanhar muitas notícias a respeito do jogo, tá? Então eu gostaria de passar pra vocês aí a minha visão sobre o COD desse ano O que eu gostei e o que eu não gostei e no final dar a minha opinião geral a respeito desse assunto, beleza? Então, bom, se você gosta dos vídeos aqui do canal, cara, já sabe, né? Já chega deixando aquele like porque isso ajuda muito o meu trabalho É bem rapidinho, deixa um likezinho aí, mas isso apoia muito mesmo o meu canal, então já deixa o seu like aí E galera, vamos lá! Bom, a primeira coisa que eu tenho que comentar nesse vídeo foi a questão do crossplay, né? Que eu acho algo, assim, sensacional e uma adição muito bacana pra mim, assim, na minha opinião, pra franquia COD Eu acho que isso daqui tende a aproximar muito mais os jogadores de diferentes plataformas O que antes não ocorria, né? Vai começar a ocorrer aí a partir do COD desse ano Então, eu devo elogiar esse ponto aqui já de cara nesse vídeo, tá? Mas falando do COD Moderno Affair mesmo, né? Falando do game de uma forma geral A impressão que eu tenho ao jogar ele, galera, é que ele me lembra um pouco o MW3 Ele parece assim, eu tenho uma impressão de estar jogando um pouquinho o MW3 Eu acho que pelo feeling do jogo, não sei se o ritmo, o time to kill Isso parece lembrar um pouco o MW3 sim, tá? Foi a impressão que eu tive ali durante a beta Mas falando, galera, do ritmo de jogo desse COD Eu posso dizer pra vocês que ele é aquele ritmo de jogo de... Como vocês conferem, por exemplo, nos gameplays de fundo, né? É aquele ritmo de jogo de COD, né? Bem acelerado, ritmo bem corrido Que você tem que, de muitas vezes, vindo de outros jogos FPS Você tem que se adaptar a isso, né? É um ritmo bem acelerado Mas eu acho que o COD desse ano, ele tá com o time to kill aí muito rápido Não que isso seja um ponto negativo ou positivo, né? Talvez seja mais uma característica Que você... O time to kill, que é basicamente o tempo que você demora pra matar o seu inimigo Tá bem acelerado Então você... Cara, você começa a atirar e logo ele morre, sabe? Você não tem que dar muitos tiros no seu inimigo, sabe? Então você que já entrou num local mirando Ou tá agindo de forma um pouquinho mais tática no jogo Você tende a ter uma certa vantagem, né? Eu confesso que quando eu comecei a jogar eu achei isso muito ruim Muito ruim mesmo De cara pra mim já foi um ponto negativo Eu falei, caramba, você tá morrendo muito rápido Será que é algum problema de conexão do jogo, coisa do tipo? Mas depois eu pude notar que o time to kill dele é um pouco rápido Não sei se isso vai ser alterado pra versão final Se for alterado, eu honestamente não acho que vão alterar tanto assim, né? Porque mais me pareceu ser uma característica do game Você matar os seus inimigos muito rápido Se por um lado esse é um ponto negativo Por outro, ele é um ponto positivo, né? Porque apesar de você morrer rápido Você também mata muito rápido Então, assim, você quando encontra vários inimigos de vez Você tem uma certa chance um pouquinho maior Pelo menos foi o que eu pude observar em combates A curta distância com mais de um inimigo, né? Então fica aí uma característica desse jogo Que é notável logo você começar a jogar Mas saindo um pouquinho dessa questão aí de ritmo de jogo Time to kill E falando aqui de um ponto que me chamou a atenção nesse COD Foi a questão da customização da arma Cara, eu achei esse COD um jogo bem raiz, sabe? Pra falar pra vocês a real Um jogo bem raiz, um COD bem raiz Por isso que eu falei que ele me lembra um pouco o MW3 Mas a questão da customização da arma Que pelo que eu vi na beta não foi a versão final E ainda faltam certas coisas Ainda assim me surpreendeu Porque, cara, é sensacional, na minha opinião Você poder customizar a sua arma do jeito que você quer E eu acho legal disso, galera Não é você customizar Não apenas customizar Mas, sabe, você abre muitas possibilidades Você pode fazer diversos testes na sua arma E testar diferentes combinações Pra ver qual se encaixa ao seu estilo de jogo Por exemplo, né? Se você tem dificuldade em controlar recuo Você pode tentar botar ali algum item pra controlar Ajudar o controle de recuo da arma Então, sinceramente, galera Eu achei essa daqui uma adição excelente no COD desse ano E que, inclusive, chama muita atenção dos jogadores de Battlefield Assim como eu Porque isso daí era algo presente em Battlefields anteriores Que acabou desaparecendo nos BFs atuais, né? Então, customizar a arma, na minha opinião Pelo menos a customização que eu pude ver na beta Foi muito bacana Claro, a versão bem limitada ainda, né? Você pode customizar até sua arma secundária Mas você não tem tantos recursos Por isso que eu disse que eu acho que essa não é a versão final E na versão final do jogo Você vai poder ter muito mais possibilidades Mas, de qualquer forma, fica aí o meu elogio A essa questão de customização da arma Que pode parecer pra alguns algo trivial, né? Algo muito simples Mas não são todos os FPS hoje em dia que tem customização de arma, galera Agora indo pra outro ponto que me chamou a atenção E eu não poderia fazer esse vídeo sem comentar disso de forma alguma Foram os mapas E sim, eu joguei, obviamente, em todos os mapas desse jogo E bem mais de 5 vezes, eu diria Joguei bastante E, galera, eu posso dizer pra vocês Que pelo menos a impressão que eu tive dos mapas desse COD Não foram boas Eu não gostei muito dos mapas que foram testados na beta Eu acho que, assim, de uma forma geral Se eu pudesse resumir os mapas testados na beta Eu diria que eles têm muitas entradas E locais pra se esconder São muitas possibilidades Isso você fica... Quando você tá se movimentando Você fica mais preocupado Aonde o inimigo pode vir nas suas costas Então, galera Vou ser bem sincero, sabe? Eu não gostei muito desse fato, sabe? Por exemplo, o mapa da caverna Se vocês notarem ali A quantidade de entradas e saídas que tem do mapa Isso pode, pra alguns, claro, ser um ponto positivo Não sei, pode ser que alguns gostem Mas eu, pelo menos, acho Que o fato dele ter, assim, muitas entradas Muito local pra se esconder Muito local pra se sair Muito local pra entrar Eu acho que isso não é bacana, galera Porque você pode ter ali uma certa dificuldade Em se movimentar pelo mapa, né? Porque, muitas das vezes, o inimigo utiliza isso Como utilizou aí na beta pra camperar E etc Então, assim, não só o mapa da caverna Os outros Eu achei mapas que você... Que são mapas que você tem que conhecer muito Pra se movimentar, sabe? Você tem que ser muito malandro Então, pelo menos, eu não curti tanto assim, sabe? Não são mapas tão fáceis de você se movimentar Pode ser que isso seja um ponto positivo pra alguns Pode ser que isso seja um ponto negativo pra outros Eu, pelo menos, aí, todo lado do ponto negativo, tá? Mas eu acredito que a versão final Possa ter mapas melhores Mas, como eu disse, isso daqui é bem pessoal Outra coisa que eu devo comentar com vocês É a questão do Groundwater Então, pela primeira vez O COD desse ano vai trazer 64 jogadores Junto com sua mecânica nova Mas o Groundwater Foi, basicamente, na minha opinião Um teste do modo de 64 jogadores, né? E, como foi um teste, galera Aí, o COD tá começando nesse ramo de 64 jogadores Agora, né? Então, eu pude experienciar spalls bem bugados Eu pude ver até mesmo O jogador nascendo junto com o Tank Então, assim, tava bem bugado Isso, no geral, o spawn do jogo Eu notei que Não só do Groundwater Mas dos outros modos também Estava bem ruim Não tava legal Acredito que muita coisa, assim Relacionada aos pontos de spawnar Vão ser modificados pra versão final Eles vão tentar dar uma balanceada melhor Porque, pelo menos, eu Tive muitos problemas quanto a isso, né? Eu, às vezes, nasci atrás do inimigo Ou o inimigo nascia bem atrás de mim Você quase não tinha tempo de reação Então, assim Eu espero que isso mude Principalmente no Groundwater Que eu acho que foi Como tem mais jogadores Apesar de ser um mapa maior O problema eu notei Que era um pouco maior, sabe? Porque a galera fazia o famoso Spall Trap Enfim Outra coisa que eu pude notar No modo Groundwater, galera Que, como eu disse Eu acho que foi o ponto que Assim, o modo que mais precisa De mudanças e melhorias e aprimoramentos E outra coisa que eu tava falando Que eu acho que poderia dar uma melhorada Foi a questão dos Killstreaks, né? Eu acho que não devem tirar Os Killstreaks de forma alguma Do Groundwater Eu acho que isso É uma forma de recompensar o jogador Por ele ter ali Matado mais jogadores, né? Isso é bacana, galera Isso é muito bom E eu acho que não devem tirar isso Do... Desse modo, sabe? Mas eu acho que deve ter um rebalanceamento Sabe? Desses Killstreaks Porque o... Por exemplo, o narrador fica Spawnando lá na sua cabeça Que tem Killstreak aliado no ar Killstreak aliado no ar Ou o Wavy aliado no ar Então isso é um pouco chato Eu acho que deveria ter Ou, sei lá Talvez de alguma forma Tornar um pouco mais difícil Pegar o Killstreak Ou, sei lá Ter alguma modificação nisso Pra não ficar um certo Spam na sua cabeça O tempo todo O narrador falando Eu, sinceramente, acho Que isso daqui vai ser Se mudado Eu acho que muita coisa Que por ser novidade Tende a, sabe? Ter problemas Então, no geral Apesar disso Eu achei bacana E eu achei divertido O modo sim E um ponto negativo Também nesse jogo Galera Na minha opinião Foi a questão da visibilidade Principalmente no mapa da caverna Eu pude ver muita gente Utilizando o fato Do jogo ter uma visibilidade Ruim em ambientes internos Pra canterar E você morria facilmente Sem ver o inimigo Apesar dele ter Uma espécie de marcação Ali do nome do inimigo Quando você passa A sua mira sobre ele Então Eu notei que Ainda assim Ficava um pouco difícil De enxergar ele E às vezes você demorava Ver o inimigo Ele já começava a atirar Como o jogo é Um jogo acelerado Até um time to kill acelerado Acontecia que a visibilidade Dele atrapalhava ainda Você conseguir visualizar O seu inimigo E às vezes você não enxergava Esse problema Pelo menos comigo Só ocorreu em ambientes internos Mas eu sinceramente Acho que também Vou ajeitar isso daqui Pra versão final Até porque Eu acho que Isso daqui deve ter sido Um motivo de muita crítica Da galera Você ter dificuldade Para enxergar seu inimigo Dentro de casas Ou construções Mas galera No geral Gostei ou não gostei Vou ser bem honesto Com vocês Gostei Não me surpreendeu Acho que Pelo fato dos mapos E algumas coisas ainda Que devem ser aprimoradas E no geral Galera sim Eu pude Assim eu me diverti Jogando esse COD Esquecendo aquela fase De lua de mel Com o jogo Tá galera Eu tentei que ser bem Honesto com vocês Do que eu achei Desse COD Mas sim No geral eu gostei Com certeza eu vou estar Pegando ele E produzindo conteúdo Aqui pra vocês também Beleza Mas bom No geral é isso aí Se você curtiu o vídeo Ou quer me ajudar De alguma forma Não esqueça de deixar Aquele like Se inscrever no canal E ativar esse sininho aí E comentar aí O que você achou Cara Do COD desse ano Ou do vídeo Então no geral é isso aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E valeu